olha o som da natureza tamo ai indo pessoal é o último vídeo da graventina amor, acabou o que mesmo? a pilha a pilha ai não conseguimos terminar pedacinho até boa né amor, graças a deus deu boa mas hoje já resolveu voltar aqui na porta da cachoeira que você botou cachoeira do encanto a gente achou um anjo na cachoeira encontramos um anjo na cachoeira a ilha resolveu voltar nessa cachoeira aqui hoje para terminar nossa expedição né amor e fechar com chave de ouro ouro até o pioio coça na cabeça quando fala chave de ouro mas é isso ai pessoal, não esqueça de se inscrever no canal do Ilhar Aventureira soca no dedo lá muito obrigado a todos ai que estão visualizando e curtindo um beijo no coração da minha esposa querida, das minhas filhas e dos meus anjos queridos pô falei bonito agora hein ai ai ai, pena que eles não respondem né amor responde sim eles respondem responde amor aonde? Tongo velho é mas é isso ai pessoal vamos lá mas o que a gente consegue resgatar ai um retornar na cachoeira ai uma bela cachoeira né amor sim um lugar muito bonito ai para nós é valioso demais brincadeira fora as partes ai que Deus abençoe o coração de todos ai um beijo no coração do pessoal de Santa Catarina e fora do Brasil também está visualizando né amor sim é é um abração a todos que fazem dentro do turismo em geral tanto por hobby como raiz como profissão é um abração a todos ai e que Deus nos abençoe e um abração no coração do Eddie Clay lá de quem mais amor? ah de todo mundo né amor beijo beijo e vamos que vamos beijo no coração Dona Maria Magdalena tamo junto vamos lá pessoal achando alguma coisa a gente chama vocês quanto buraco que me colocou pessoal olha ai pessoal aonde ela quer para nós chegar na cachoeira olha olha já que tem ouro aqui amor ah não aqui não da para descer não olha só a situação do Hilary Aventureira e da sua mulher Aventureira nossa senhora se eu levar um escorrego aqui eu nunca mais paro de enrolar vem capar pessoal do céu e desce beirando as árvores chegar lá em baixo depois de 3 dias eu chamo vocês pessoal o tamanho da ribanceira dessema aí ó a fauma aqui é bem é bem rica né amor buraco de gatum muito espaço no cantana aí principalmente a araponga né e essa ribanceira aí uma hora e meia a minha esposa demorou para para descer mas mal sabe ela olha o barulho da cachoeira que antes de chegar na cachoeira tem mais uma entendeu mal sabe ela olha aí ó olha o tamanho do abismo pessoal eu vou trocar o nome do canal vou colocar Dilson Tarzan olha aí ó porque não pode olha aí ó olha aí pessoal como é que desce 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 é assim ó 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 cerca de arame clarpado é um lugar muito antigo aí ó perigo né ó bastante 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 é bem bem representado pelo pessoal do meio do espiritual né aham e sem esquecer né tem que voltar lá de cima que o pessoal tava lá hoje né amor ah sim tem mais uma cachoeira para explorar hoje né mas acho que hoje não vai dar para voltar lá pessoal provavelmente eles vão ficar o dia todo e a gente não quer atrapalhar eles né agora aqui ó pessoal eu tenho que pegar a mulher e jogar ela para o lado de lá jogar ó vê se eu aguento isso olha lá ó não mas jogar nos braços ah tá ó ó ó ó ó ó lá vai o meu amor pessoal três dias depois quando eu chegar lá eu chamo vocês olha lá ele desce uma naturalidade ó até enrolei a língua para falar como vai ser o que amor se eu ficar para daina rola vamos lá olha aí pessoal diz ele que vai atravessar mas não amor abre uma geradinha né se eu cair aqui vou me botar sozinho né amor se eu não cair não diga ah tá Eu vou na frente pra conhecer o caminho pra ela Pra ela poder passar, tá vendo, meu? Eu sou o cavaleiro Queria ver a gente mais ficar, né? Obrigado Obrigado, meu, Paz, meu Passei! E agora? Agora tem que esperar ela aqui Pra pegar a mão dela, né, vida? Olha lá, boa, madeira Pessoal, chegando lá, eu Volto a chamar vocês Olha aí, pessoal Chegamos na cachoeira aí, ó Deu trabalho, né, amor? Bastante Mas chegamos Agora você consegue resgatar alguma coisa local aí pra vocês verem, né? Até mais, se eu quiser Oi Achei uma latinha aqui, amor, ó 23, 24 Vem aqui, amor, ó Tem uma latinha, hein? Vamos ver o que que é, amor? Não Ai, ai, ai Tá vendo aí, não? Não, não Tá vendo aí, não? Aqui, ó Eu acho uma latinha Eu acho uma latinha Eu acho uma latinha É uma latinha, amor De Guaraná Antártica Falei que você quer uma latinha? Ah, coisa linda, hein? Essa aqui é antiguinha, né? Dá pra você de presente, amor? Ah, Trevão agradece Hashtag Obrigado É isso aí, pessoal Já conversamos maravilhosamente bem Uma latinha, né? E acham lá Alguma coisa chamamos vocês Oi Achei um anel aqui, ó Achou? Olha, amor É um anel? É um anel, amor É um anelzinho? É um anel Ô, garoto, ó Você quer uma latinha? Achei um anel Achei um anel É, é, é Maravilhoso 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 Falei de que? Que ela latinha, filha Que bom Mas vamos lá, pessoal Achando alguma coisa A gente mostra pra vocês E aí Como é que tá? O anel tá no mesmo lugar, amor? O anelzinho tá Tá lá no mesmo lugar Das pedrinhas Como é que tá mais mesmo? Vamos Mas não é coisa boa não Não sei lá O que é que é Ai, ai Amei pra cabeça Vem aqui Será que é, amor? Sei Ai, ai Carou Quinta Andou Joga o que é Ai, arde Quasega nojo Ai, ai, ai Ui Ai, 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 amor Não foi, mãe Tu batou lá Cara, na vez de passar na via Aqui, na manhã Achou um monte, ó Mais uma Mais uma cápsula de bala Mas como tem, né É a terceira que eu acho Aqui, Dinho Olha que só Puxa, e antes Será que foi aqui que teve A segunda guerra mundial? Ó E ela é o que? É bronze? Bronze Vai bater Bate 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 Mais uma lá, amor Ó Mais uma Ah, mas eu acho aqui, né Eu acho que aqui com o soldado treinava, né, amor Ó Leva, vinha Tá me dando medo daqui Muita barra do trechinho, né, amor O que foi? Sra. senhora, amor Muita barra do trechinho aqui Batei a pãe, seu coito Tá achando mal alguma coisa Mas chamamos vocês aí, pessoal Ó, tem mais Tem mais? Tem aí Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Aqui, ó Olha, mais uma Cireta, amor Mais uma Rapaz Olha, mano, aqui tá bala Tamanho dessas balas aí Demais, né, vida? Deus é lindo Mas é isso aí, pessoal, chamamos alguma coisa, chamamos vocês aí Pessoal, pra cá o cenário é lindo, maravilhoso Mas pra esse lado de cá O cenário tá dando medo Nós já encontramos Seis cápsulas de bala Meu mozão, acho que é mais uma aqui Aqui, ó Cuidado, amor Mais uma Mas é isso aí, pessoal Chamamos alguma coisa, chamamos vocês aí Ei, meu amor Muita paisagem, hein Linda, maravilhosa, desclava Ó, deu um salzinho bom aqui, amor, ó Ó Ó Ó Vinte e seis Vinte e oito, vinte e quatro Vamos ver o que é, amor? Temos um monte de moedas, né? No cavucato é morto, né? Deixa eu ver a agulha aí, né Encantou, pessoal Tá aqui Desencantou Olha aí, ó Olha aí, mãe Será que isso aqui Tá sendo uma casinha? Uau, lá Que material bom, hein, Din Lava ali pra gente ver Tem que lavar? É, pra mostrar A plenitude do garoto Tá bom, meu amor Ó, Samuel É uma santinha Sério? Aham Olha que bonita, Din Nossa senhora, pessoal Obrigada Ai, que linda Amor, depois de ser Vamos encerrar nosso vídeo, né, amor? E é material bom É, honra Graças a Deus Obrigado, senhor Linda, linda Ó, pessoal Eu vou tentar puxar o zoom aqui Pra mostrar pra vocês Olha lá, pessoal O anjinho no mesmo lugar ainda Agora vamos encerrar Obrigado a Deus aí Voltemos na cachoeira, né, amor? Antes de ter acabado a nossa pilha aí Nós ficamos na pedra Tivemos embora mais cedo E resolvemos voltar aí Olha aí, pessoal Olha, rapaz Fum feliz, né, amor? Vou começar a mostrar pra vocês A sujeirinha, tá, pessoal? Alumínio Trilha de alumínio Ó, isso aqui é uma É uma santinha, né, amor? Não Isso aqui, ó Isso aqui é um parafuso No lugar desse Outro parafuso no lugar desse Outro Outro arruelo no lugar desse Outro parafuso no lugar desse No meio da natureza Essa tampinha aqui, pessoal Esse lacrão Nosso velho amigo Essa joinha derretida aqui, ó E muitas capas, pessoal Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito capas De Projeto de arma De fogo Dois, dois, três, quatro, seis, sete Mas assim é um Vamos retirar da natureza Esse anelzinho aqui, amor Bonitinho, né? Amei ele Esse outro anelzinho aqui, ó Não é joia, pessoal Esse brincão aqui, ó Vou dar de presente De minha esposa Aí nós achamos, ó Vinte e cinco Um real Dois real Dois e vinte e cinco Dois e trinta Dois e quarenta Dois e cinquenta Dois e setenta Dois e setenta Dois e oitenta Dois e noventa Três Três de dez Três de vinte Três reais E frita Sentado Conseguimos resgatar Muita moeda Aí nós achamos Essa maravilha Aqui, né, amor Olha Esse aqui é um espetáculo Né, amor Isso aí é o camelo Da creópetra Olha só Pra vocês ver Aqui, ó E o creópetra Pra trás Muito bonito O material Muito bom E graças a Deus Fui um abençoado Aí, ó Encontramos também Essa bela imagem De Nossa Senhora Aparecida Numa capela Num lugar De Siquema Avenida Né, amor Isso que é Isso aqui nós vamos levar Embora, né, amor Bora, bora Sabe o que nós estamos esquecendo? Peraí Peraí, pessoal Isso aí foi erro meu, tá, pessoal Fui eu que deixei aqui, ó Encontrei e deixei aqui Ó E uma latinha de Guaraná Com mais um anel em cima aí, ó E um anelzinho Pra botar aqui em cima Esse aqui parece que é prata, viu, amor Prata descascada Prata Então não é prata, né, pessoal É isso aí, pessoal Graças a Deus Bastante assados aí, né, amor Toda Olha Maravilhoso, hein E Temos nosso canal lá Então dá essa corzinha lá Um abração no coração do todo E até mais que Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí